Olha o vento chegando. Olha ali a cor que mudou, olha lá, parece que é azul do mar. Olha lá. Pai Tem que ir embora E os cidadinhos aqui mostram aí Olha Que medo de erguer tudo isso aí E os cidadinhos vão cantar não Tem uma molecada louca correndo Tem uma luta aí Deva-se a corda isso